A polícia militar está fazendo uma verdadeira limpeza e passando a vassourada nos bandidos. Sete deles foram presos durante a madrugada em uma operação realizada pela primeira companhia independente da polícia militar, através do primeiro batalhão no litoral sul paraibano. Essa operação aconteceu no bairro Santo Antônio, no município de Caporã. Esses sete caras faziam parte de um grupo, de uma organização criminosa, que obviamente foi desfeita com essa operação, que assaltavam, cometiam homicídios e realizavam o tráfico de droga no litoral sul paraibano, mas como eu já disse, a casa caiu e a vassourada passou. A operação da polícia militar aconteceu durante a madrugada. A polícia conseguiu apreender oito armas de fogo, munições, drogas dos tipos cocaína e crack. Além de tudo, três desses sete homens já tinham mandados de prisão em aberto por conta de homicídios. Agora, deixa eu só detalhar aqui essa lista que foi apreendida pela polícia militar. Quatro revólveres nas armas que foram apreendidas, três pistolas e uma espingarda. Eles estavam prontos para uma verdadeira guerra, não a da Ucrânia, mas aqui no litoral sul da Paraíba. Os homens, os presos, um deles tem 31 anos, outro 26, outro 22 e os outros três aí dessa lista, 20 anos de idade. Todo o material apreendido e também os sete homens aí que faziam parte deste grupo criminoso foram encaminhados para a delegacia de Alhandra e agora fica à disposição da Justiça.